Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de UOU, mais uma segunda-feira, sejam bem-vindos, obrigado pela presença nesse vídeo aqui, se puder se inscrever no canal, deixar o like, já fica aquele pedido pra continuar na manutenção do canal aqui né guys, continuar crescendo de pouquinho em pouquinho, pra gente chegar nos 20k, que a gente tá tão pertinho de bater 20k, será que a gente consegue até o final do ano cara, seria muito show, beleza? Eu ainda tô meio com a voz zoada guys, então é... tô falando um pouco mais baixo né, eu não sei se dá pra vocês ouvirem, por isso que eu deixei o microfone um pouco mais perto da minha boca aqui, pra falar com vocês um pouquinho a respeito do lançamento do pré-patch, que vai acontecer agora nessa terça-feira, dia 25 né, eu tô aqui com o meu Hunter, já vou falar do pré-patch, deixa eu só falar do Hunter pra vocês rapidinho, eu mudei, ó, não sei se tá certo os talentos, eu fui lendo aqui agora, acabei de mudar, eu tô com arma e artefato né, do level 20, eu já sou level 52, então provavelmente eu não vou falar do pré-patch, eu não vou dar nada de dano, mas eu montei essa build aqui pra eu ver qual que é a questão do tiro certo né, que os caras falam que o tiro certo tá muito roubado, que não sei o que, e eu joinei um Cavaleiro Sem Cabeça, pra poder só ver a rotação mais ou menos aqui, e depois eu já vou meter um PVPzinho, pra poder... ver como é que é né, o feeling, porque eu como melee, e como melee desequipado, eu tô me sentindo um pouco... um pouco... vulnerável, quando eu pulo nos caras, eles tão me partindo bem rápido, então... se eu conseguir chegar camuflado, aí eu marco o cara, aí já dou meus buffs aqui, já sai arregaçando, deixa eu ver se eu colocar isso aqui... ó, isso aqui não me tira... ah, me tira do invisível, mas aí eu posso já meter um tchão, um tchope tchão, arregaçar o cara de longe, beleza? Mas mano, a respeito do prepet... tô hypado hein, tô hypado, eu deixei até separado pra vocês aqui, deixa eu ver... ó... deixa eu... liberar aqui no OBS, pra vocês poderem ver... esse... é o menino... novas atualizações do prepet Dragonflight, beleza? Tá tudo especificado aqui... eu tava dando uma lida né, porque... antes quando eu não tava jogando, eu não tava nem azul... mas agora eu voltei a jogar, então... eu preciso saber, né, o que que vai acontecer... E nesse prepet aqui, vai ter diversas mudanças de classe, vai ter mudança de talentos, vai ter um monte de coisa... interessante... a galera que já tá jogando o WoW faz tempo aí, tá ansiosíssima pra esse prepet... Acredito eu, tomara que seja uma atualização rápida, porque semana passada já foi uma atualização bem longuinha né... então provavelmente o meu WoW tava instalando algumas coisas aqui... então acredito que ele já instalou bastante coisa do prepet... e quando atualizar, vai ser só a virada... Eu acredito também que quando der o prepet, alguns servidores mais lotados... pode ser que enfrente alguma filinha né... porque geralmente o pessoal quer entrar... pra saber como é que... quais foram as mudanças... se o WoW tá mais legal e tudo... então provavelmente vai ter fila... Fila... tomara que não manos, tomara que não, tá... mas isso aí espera pra Storm Rage, área 52... são servidores super populacionais... super populosos... e... Nemesis... pode ficar tranquilo... Que não tem nem chance de pegar fila, tá bom? Então manos, aqui ó... de cara a gente já vê que vai ter mudança no novo sistema de talentos... né... isso aqui a galera já tá sabendo... Eu... eu vi quando vi essa imagem aqui... achei muito legal... porque remete muito lá atrás né... quando a gente tinha essa árvore de talentos aqui... Isso aqui cara... pra você poder montar sua build é sensacional né... você pode colocar dois simultaneamente na mesma linha... e... dependendo do... nossa... dá pra fazer várias mesclas nisso aqui... que vai ser muito interessante... Isso aqui também remete àquela questão de... por exemplo... acredito eu que habilidades de expansões... podem entrar nessa árvore de talentos aqui... Pra gente não perder elas... futuramente né... porque a Blizzard ela tem um sistema que é o seguinte... Toda vez que muda uma expansão... a gente perde tudo que foi feito... Então por exemplo... uma habilidade do pacto poderia entrar aqui... uma habilidade da capa lendária... poderia entrar nessa árvore de talentos do personagem... então são... Funções que a gente poderia manter... pras próximas expansões... Acredito que é bem essa a ideia que eles estão fazendo... e é uma coisa muito legal... porque o ovo vai deixar de jogar fora... coisas... Que a galera rala pra conseguir... e aí acaba que joga fora e fala... Ah não vai precisar disso nunca mais... parabéns... você correu atrás igual o besta... Beleza mano... Aqui tem muita mudança... mano... eu vou dar uma lida por cima... tá... Aqui ó... confira alguns recursos do novo sistema de talentos... Mudar seus talentos em qualquer lugar... gratuitamente... ó... já começa com uma frase sensacional né... Não é necessário estar em uma área de descanso... beleza... Seleção inicial... a seleção inicial é um arranjo de talentos... Para definir disponível para jogadores que não querem escolher seus próprios talentos... Olha eu aqui ó... quando eu não sei nada da classe... Mas querem que o arranjo seja útil e funcional para mar... Isso aqui mano... tem no Lost Ark né... No Lost Ark é muito difícil lá... tem muitas habilidades... Então você tem uma... uma abinha de recomendados que você vai selecionar os talentos lá... Mas é lógico que vão ter os talentos melhores para cada determinada situação dentro do jogo... Isso aí não vai mudar... tá... É... equipamentos... Salve e alterne entre vários arranjos de talentos com facilidade... Nos equipamentos... Importar equipamentos... Exportar equipamentos... Barra de ações salvas... Barra de... Isso aqui é tudo questão de personalização... Para uma hora... Por exemplo... Um cara que joga com duas specs... No caso... Dois... Duas árvores de talentos diferentes... O cara vai poder... É... Trocar rápido né... Isso aí... Ah... vou fazer uma mística aqui... Eu preciso mudar... Então você vai poder mudar de uma maneira mais rápida... É... Histórico de talentos desaprendidos... Desaprender um talento avançado... Pode fazer com que todos os talentos anteriores sejam desaprendidos... Oh fuck boys... Não... Mas isso aqui é tranquilo tá... Para facilitar a reconstrução do arranjo... Os talentos desaprendidos são marcados e você... Ó... legal isso mano... Para você não ficar perdido... Ah... desmarquei... O que que tava aqui antes mesmo cara... Aí você vai... Já tem que tá pré-marcado ali... Para você só selecionar... Show... Barra de busca... Para localizar os talentos... A Blizzard tá... É... Focando muito cara... Muito, muito, muito... Isso é muito legal... Uma coisa que precisava ser feita há muito tempo... É a questão de atualização da interface do jogo... Para novos jogadores né... O WoW 60 para jogar ele assim... Comparado com Final Fantasy... Comparado com... É... Jogos mais atuais... Você olha para ele e fala... Mano... Beleza... O jogo é legal... Mas... Cara... Essa interface aqui... Tá ligado... Tá meio estranha... Meio datada... Tanto que o pessoal começa a utilizar... É... De artifícios como... Elvui... Como... Tukui... E afins... Que são para poder modificar a interface... Deixar um pouco mais... É... Bonita... E funcional né... Porque a interface da Blizzard... Ela deixa muito a desejar... Tá... Mago Sacerdote Ladino... Disponíveis para todas as raças... Ó... Mago Sacerdote Ladino... Para todas as raças mano... Tinha que ter Paladino aqui hein... Paladino para todas as raças... Seria maneiro... Mas legal... Legal... Legal que eles estão... Liberando essas... Isso aqui é uma mudança que... Whatever né mano... A galera que... Já tem os Mago Sacerdote Ladino... Dificilmente vai querer criar um outro... Só para ter uma nova raça... Então... É... É bom para a galera que está começando agora... Poder selecionar... Mais fácil... Todas as raças jogáveis... Podem entrar na... 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 Mago Sacerdote Ladino... Beleza... É o que a gente acabou de falar... E aqui mano... A questão da interface... Que eu tinha acabado de comentar com vocês... Que é... Como se fosse um... Elvui né... Para quem já instalou... Elvui... Ou Elvui... É basicamente... Você poder selecionar... Onde que você quer colocar os quadros... Né... O minimapa... As coisas da barra... Acredito eu... Que a barra da Blizzard agora... Vai ser uma barra mais bonitinha... Não vai ser essa barra... Arcaica... Que a gente tem aqui... Né... Já jornou meu... Cavaleiro sem cabeça... Ainda não... Não vai ser... Essa barra mais arcaica... Então a interface vai ser mais bonitinha... Espero eu... Que tenha mais novas funções... Além da belezura né... Aqui tem até umas coisas ó... Pre... Heads up... A HUD atualizada... Interface... Reformulado... Todo projetado para ser... Ajustável e eficaz... Atrativo facilmente... Uma coisa que eu queria muito mano... Isso aqui entra até... Com relação ao título do vídeo... É... Expectativas né... Para... 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 Para o prepat... É que... Como a Blizzard está fazendo essa interface aqui... Não custava nada... Eles fazerem mais um... Um pouquinho de opções... Para você poder conectar um controlinho... E jogar no controle né mano... Porque hoje em dia... É muito fácil... Por exemplo... No Final Fantasy a gente consegue fazer... No Lost Ark a gente consegue fazer... No Diablo a gente consegue jogar de controle... A maioria dos jogos... Permite que a gente jogue de controle... E... Eu cara... Eu sou um cara que gosta muito de jogar... Playstation né... Xbox... Colocar um controle no PC... Jogar na Steam... Então... É... Se tivesse essa opção aqui... Eu não digo... Para... Jogar conteúdo high end né mano... Fazer aquelas míticas... Que as vezes você precisa dar um tab ali... Alguma coisa... Dar um interrupt muito rápido... A gente não consegue... Mas... Se tivesse... É... Essa opção de controle... Para a gente que quer upar personagem né... Ah... Vou fazer uma dungeon aqui de leveling... Você poder recostar na cadeira assim... Pegar o controlinho seu... Andar com o personagem... Castar as magias... Ah... Mas... Ele tem muita magia no... Você pode selecionar entre R1 e R2... Ele vai mudando as barras né... Para quem já jogou Final Fantasy... Já plugou um controle... Vocês vão ver que... É um sistema que dá para fazer... E eu queria muito que a Blizzard trouxesse isso... Para a gente poder upar os personagens... Mais relaxado... Mais tranquilo né... Ou até mesmo fazer... Ah... Vou farmar um transmog... Plug o PC na TV... Começa a farmar um transmog... Tranquilo... Fazendo raid... Fazer gold dessa maneira... Tá ligado? Seria muito legal... Sem você ficar... Porque querendo ou não mano... Eu sei que a maioria... Que está assistindo esse vídeo agora... É jogador de PC... E gosta muito de PC... Mas com o passar do tempo... Vai doendo... Eu não sei se é porque eu estou ficando velho... Mas as juntas vão doendo... A coluna vai dando aquela... Tá ligado? Então é bom a gente jogar... Meio relaxadão as vezes... Só para dar uma descontraída... Tá? Isso é o que eu queria falar... Com relação a expectativa de interface aqui... Agora com relação a conquista mano... Whatever... Coisas que eu já não ligava antes... Eu não vou ligar agora também... O que posso fazer? Obter 1750 mascotes... Cara... Os mascotes que eu tenho são muito poucos... Eu não consigo fazer luta de pet... Eu nem sei fazer luta de pet... Aqui no WoW... Mas tem gente que gosta... Isso aqui é um hobby... E o WoW como é um MMO muito completo... Ele tem essa possibilidade da pessoa poder... Fazer o que quiser... Então isso aqui é legal para quem curte... Personagens... Enjoo de ressurreição... Isso aqui é quando você morre... E aí tem aquele... Enjoo de ressurreição... Se você põe para... Eu acho que isso aqui é aquele um que você põe para ressuscitar... Tá ligado? Ah, morreu... Quero ressuscitar aqui... Aí fica 10 minutos... Aí perde a durabilidade... Enquanto o personagem acima nível 10... Sofre 50% de perdura de durabilidade... Em vez de 25% para todos os níveis... Isso aqui é... Aquela questão de... Morreu... Ah, quero ressuscitar agora... Em vez de ter que esperar... Aí você fica quebrado lá... Com o seu set regaçado... Até 5 personagens... Toda facção pode marcar inimigos... Ganhar crédito na missão... Sucks... Modo de guerra... Sem alterações... Não entendi nada... Corrigimos o problema que fazia... Dinga voodoo racial do troll... Reduzir menos a duração de raiz... Ah, legal, legal... Isso aqui para quem joga de troll... É interessante... Tá... Eu estou falando essas coisas de porcentagem... E de... Mudanças... De como é que é em jogo... Questões numéricas, mano... Não é muito assunto que eu estou falando aqui... Nesse vídeo... É mais comum... Num geral... Como um todo... O que vai ser legal agora... Nesse pré-patch... E o que que... É... Por exemplo... Vai impactar no meu estilo de gameplay... Você pode estar olhando o vídeo e falar... Ah, mas o Rulio não presta atenção nessas coisas... É porque realmente... Não brilha aos meus olhos, né... São coisinhas que... Eu nem jogo de troll... Então... Enfim... Para quem joga... Vem aqui... Dá um pause aí... Dá uma lidinha nessa linha... Para você ver que a habilidade dele... Teve 20% de redução... No equivalente a redução... Toda de lerdeza... Acho que é isso... Duração reduzida, né... Mas... Murras e Raid... Castelo de Natra... Sacada de Dominação... E... Sepulcro dos Primogênios... Agora tem saque em grupo... Isso aqui é legal... Isso aqui é legal... Para poder... Fazer os grupos... Para poder dropar os itens e tal... Aí pode deixar para uma pessoa só... Pegar todos os... Os loots... E depois distribuir... Ou... Enfim... Eu acredito que seja assim que funciona... Saque em grupo... Porque o que a gente tem agora... É saque individual, né... E... Beleza... Itens e recompensas... Novo brinquedo... Foda-se... Ah... O Bonds de Classe e Conjunto de Fim de Eternidade... Agora são legados... E foram desabilitados no combate... Bonds de Classe... Do Conjunto Fim de Eternidade... Comentar... Eu não sei o que é isso... Conjunto Fim de Eternidade... Acredito eu que seja da Raid... Mano... Das Raids... Não é? Apesar de costumarmos... Tomar Bonds de Conjunto de Antigos Legados... Não é comum que façamos isso... Pouco após o lançamento... Infelizmente... Com tantas mudanças de classe... Chegando no Pre-Pet... Foi necessário tomar decisão... De forma... Extraordinária... No futuro... Não... Não... Pretendemos tomar Conjunto de Classe Legado... Ah... Entendi... Beleza... Não vai estar habilitado então... Batalha de Mascote... Para quem gosta de caçar Pokémon... PVP... PVP teve muita mudança... Mano... Olha... O tanto de coisa que foi modificado... Nas classes no PVP... Cara... Deixa eu só dar uma lida... Solo Mix Ranqueado... Que vai ser uma nova modalidade... Para o pessoal poder fazer... Isso aqui vai ser legal... Acredito eu que o Solo Mix Ranqueado... Você vai joinar... E vai entrar junto com uma galera... E aí... Conforme vocês forem jogando... Vai alternando os grupos... É Mix... Aí vai alternando os grupos... Se tem um cara muito forte no outro time... Vai passar uma... Vai chegar uma hora que ele vai cair no seu time também... Assim como... Você vai ter que enfrentar ele... E aí no final tem a pontuação de quem ganhou mais... Para poder ficar na frente... Isso aqui é legal cara... Isso aqui é maneirinho... Tá... Distinção do Gladiador... Um bônus de Berlock... Redução de efeitos de controle 10%... Além de efeitos existentes... Berlocks com efeito incansável... Tem como limite nível 60... Essas coisas eu não entendo... Não temos planos para uma versão da série 1 de Dragonflight... Para esse Berlock... Ok... Não sei nem de qual Berlock tá falando... Mas... Temos mudança no Berlock... Então... As classes... Aí tem as classes aqui... Que a gente... Que eu conheço... Cavaleiro da Morte... Eu jogava um pouco com ele... Agora está disponível para todas as especializações... É uma habilidade que foi disponível... Aura Necrótica... Agora está disponível para todas as especializações... Essa aula de Hélido... Removido dos talentos de JJ... Pode crer... Passou para a árvore de talentos... Isso aqui mano... Eu recomendo muito... Para não ficar um vídeo muito extenso... Falando de cada classe... Recomendo que vocês venham... Eu vou deixar esse link aqui na descrição... Para vocês virem aqui... E ver o que mudou... Na classe de vocês... No prepet... Tá... Quem joga com muita coisa... Vai ter que dar uma lida em muita coisa... Né... Deixa eu só ver aqui... Cadê? Tem nada de Hunter? Ladino... Sacerdote... Paladino... Monge... Mago... Caçador... Intrusão... Agora está disponível para todas as especializações de caçador... Antes estava apenas para domínio das feras... Eu não joguei com domínio das feras... Então não sei qual é a parada dessa skill... Gelo diamantino... Agora está disponível para todas as especializações... Antes estava só para sobrevivência... Gelo diamantino... Mano... Que porra é essa? É do... Ah é do PVP... Né... Habilidade de PVP... E domínio das feras... Feras irmãs foi reformulado... Para funcionar com a nova habilidade de ajudante na cidade... Ó... Tem bastante... Mano... Tem muita coisinha aqui... Que a gente vai ter que dar uma... Estudada... Né... Como eu vou jogar mais de Hunter... Tipo... 90% do tempo... Vocês vão ver vídeo de Hunter aqui no canal... Eu vou começar a manjar essas paradas... E aí eu vou falar para vocês mais tecnicamente... Tá... Por enquanto estamos fazendo um overview... Porque eu estou voltando a jogar agora... Então não entendo nada disso aqui... Eu falo sinceramente para vocês... Porque... Eu vou ficar aqui fingindo... Ah... Tempestades Errantes... Agora está disponível... Eu vou falar... Nossa... Tempestades Errantes... É aquele bagulho lá que faz não sei o que... Eu nem sei... Joguei de Xamã um tempo atrás... Não sei o que Tempestades Errantes faz... Estou muito desatualizado... Tá ligado? Então... Enfim... Quem está jogando... Sabe... Vai ler aqui e vai saber... Interface de usuário e acessibilidade... Isso aqui já é mais legal para o tema do vídeo que a gente está conversando... Já vou até dar uma lidinha aqui com vocês... Adicionamos a opção de combinar todas as bolsas... Legal... Era um ADO... Onde agora a gente consegue combinar as bolsas na interface... Atualizamos a tela de login... Sensacional... Tomara que fique bem bonita... Serviços de barbearia gratuitos... Muito bom... Tamo pobre... É bom não ter que ficar... O de Transmog podia ser gratuito também... Mas não vou chorar demais não... Agora a seleção de ícones de macros... Conjuntos de equipamentos e bancos de guilda... Tem suporte para arrastar e soltar em algumas fontes... Boa... Adicionamos o novo cursor PNJ... Desenvolvimento... Missões e campanha... Ofere... Ah... Novo cursor para o PNJ... Desenvolvimento... Ué... Que estranho... Tem que ver na prática isso aqui... Que eu não consigo visualizar não... Ah... Personagem da Horda agora tem mantícoras... Sobre a barra de ação em vez de grifos... Ó... Aí sim, hein... A galera da Horda aí, ó... Agora sim, mano... Implementamos mais suporte... Aleluia... Aleluia... Mas que controle que tá falando, né, mano? Usuário e acessibilidade... Interface de usuário e acessibilidade... Suporte para controles... Será que isso aqui vai rodar no controle, guys? Agora eu confesso para vocês que eu já... Já gostei, hein... Ai, me deu o join no meu bagulho aqui, mano... Ih, perdi o join... Enfim... Join no Cavaleiro Sem Cabeça... Ah... Novo recurso de tela de interação... Isso aqui é muito legal, mano, ó... A gente só clicava no... Chegava no NPC e clicava, né... Agora a gente pode chegar no NPC e apertar o F... Aí ele já vai fazendo... Eu acredito que você ficar apertando o F... Ele vai passando a... A fala do... Da Quest também... Então pra gente que gosta de esquipar tudo... Já vai com o dedinho nervosinho no F... Isso aqui tem no Lost Ark e a tecla G... Então a gente fica apertando loucamente... Novo recurso de conjuração, pressionar e segurar... Isso aqui eu não entendi, tem que ver na prática, né... Permite que os jogadores continuem conjurando o feitiço... Segurando a tecla de atalho... Em vez de precisarem apertar o botão várias vezes... Mas quando você conjura um feitiço... Você clica nele e ele já começa... Já vai a barrinha, né... De conjuração... Então... Seria legal, tipo... É uma parada que você tem que habilitar... Então, por exemplo... Vamos supor que eu estou conjurando uma nevasca... Eu tenho que apertar e segurar... Para ele conjurar a nevasca no local... Interessante... Espero que seja assim... Novo recurso... Seleção de alvo de ação... Né... Isso aqui é para a gente já selecionar um alvo que está mais próximo... E já meter bala nele... Novo recurso... Ajusta o tamanho de exibição do nome... Isso aqui... Para mim que sou seguida... Muito bom... Porque às vezes eu não enxergo as paradas... E é isso, manos... Tá? Isso aqui foi... Acho que acredito que... Para ver todas as atualizações de conteúdo... Clica aqui... Tem mais coisa ainda? Ah não... Isso aqui é para a gente ver... Todas as atualizações que tem... E lembrando, manos... Que no meu Discord... Aqui, ó... Para você que não faz parte do Discord ainda... A gente tem uma aba de... Cadê? Da Blizzard... Wow News aqui, ó... Então, tudo que sai na Blizzard... O bot, né... Do Wow Head... Ele já vem e já coloca aqui para a gente, tá? Lembrando que tem uma aba geral aqui... Que o pessoal costuma trocar ideia... Tem a galeria para você postar seu print... Então, fiquem à vontade... Para poder vir para o Discord do canal... E trocar uma ideia com essa rapaziada bonita... Que está aqui, tá? Pessoal, muito gente boa... E estão dispostos a ajudar... Sempre que for necessário... Tá, manos... Então... Eu estava adiando um esquema aqui, guys... Mas como foi um vídeo mais curto... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... Essas foram minhas impressões do pet... Eu estou ansioso para amanhã... Espero que seja bem legal mesmo... Cara, principalmente com essa mudança de interface... Vai dar uma revigorada no jogo... Que vocês não tem noção... E... Cara, se vier esse bagulho do controle... Para a gente poder jogar relaxado... Fazer algumas paradas... Vai ser sensacional... Cara, essa montaria aqui é linda, hein... Puts, grila, mano... É aquele cavalão da górgia lá... Que você tem que caçar ele... Puts... Nós vamos pegar... Nós vamos pegar ainda... Beleza? Nossa, imagina ele nesse Hunter, cara... Vou pular do lado aqui... Imagina, mano... Quem manda gente de Photoshop aí... Faz eu ficar em cima da montaria... Beleza, mano... Então, é isso... Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui... Ficou 20 minutos com um vídeo bem legal... Amanhã... Dependendo do tamanho da atualização... O próximo vídeo que eu vou fazer... Já vai ser um vídeo do prepet, né... Do jogo com interface 9 e tudo... Então, provavelmente vai atrasar um pouquinho... Não vai sair às 7 horas da noite... Vai sair umas... Umas 9 horas... Porque eu vou chegar... Vou gravar... Vou renderizar e mandar para vocês... Aqui no YouTube, tá... Não consegui upar ainda... O personagem para o level 60... Estou level 52... Mas, como não vai entrar a expansão amanhã... Lembrando que é só o prepet... É só essas mudanças que a gente conversou... Né... Não vai ter novo leveling... Tá... Não vai ter nova área liberada... Por mais que eu acredite que já tenha a área... Ah... Ah... Já estava aqui, ó... Vai ser uma ilha aqui, não é? O pessoal falou que já estava liberada... Aqui não é... É aqui, ó... Eu acredito que é uma ilha... Nessa área aqui, ó... A ilha do dragão... Dos dragões... Uma ilha grandona aqui, velho... No print que eu vi... Tá... Então vai ter muita... Mano, eu estou imaginando... Na hora que lançar a expansão... O tanto de coisa que vai ser... A galera é tudo... Movucão, tá ligado? Bondão... Fazendo as missões tudo ao mesmo tempo... E com certeza a gente vai estar aqui... Fazendo junto com vocês... Beleza? Manos, obrigado por terem assistido esse vídeo aqui... Um beijo no coração de vocês... Deixe nos comentários aí... Quais são as suas expectativas... Para o lançamento do prepet... Do WoW... Da hora... Nossa, é uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo... Eu ainda não comprei minha expansão... Preciso comprar... E eu não... Tomara que eu consiga jogar sem ter que comprar... Porque por enquanto eu estou apertado... E eu não estou podendo gastar esse mês 300 conto... Tá bom? Eu vou comprar provavelmente a segunda, né... Que é 200 e pouquinho lá... Para pegar um burst de personagem... Um boost, né... Um boost de personagem para o level 60... Para a gente poder ter mais uma opção de classe... Para jogar... No... 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 Ainda mais se eu for para o Storm Rage mesmo... Não sei... Eu acho que eu vou ficar no Nameses, mano... Eu estou gostando de jogar no Nameses aqui... E pode ser que eu fique nele, tá... Pode ser que eu não vá para o Storm Rage nada não... Eu vou ficar por aqui... Para dar um apoio para a comunidade... Beleza? Um beijo... Já mandei três beijos para vocês... Vocês estão no lucro nesse vídeo aqui, hein... Valeu, Mandos... No próximo vídeo... Tamo junto...